Vitor está inconsciente na beira da escada. Lopo sacode Vitor e tenta acordá-lo. Lopo chama Dr. Leandro, e uma ambulância. Diana e Júlio tocam o interfone na casa de Lopo. Toca o telefone na casa de Beatriz, ela atende, mas desligam. Beatriz sente um arrepio e pensa em Vitor. Daniel acha que Lopo pode fazer mal ao pai só, para ficar com os negócios da família. Daniel pensa em produzir outra identidade falsa, para se proteger de Lopo. Detetive contratado por Daniel segue Gerião. Gerião avisa para Lopo, que Clarice está na casa de Beatriz junto com Flávio. Gerião percebe a presença do detetive e resolve se esconder. Gerião surpreende o detetive com uma arma e pergunta, por que está sendo seguido? Detetive confessa que foi contratado por Flávio Alencar. Ele aproveita distração de Gerião, e o empurra. Os dois lutam. Conceição avisa para Lopo, que Júlio e Diana, estão na porta de casa. Lopo pede para Lúcia confirmar para a polícia tudo, o que ele disser sobre o acidente com Vitor. Júlio e Diana entram e encontram Vitor inconsciente. Diana pergunta o que aconteceu. Lopo se faz de coitadinho, e diz que foi um acidente. Júlio pergunta para Lopo, se ele tem algo a ver com o ataque ao sítio de Flávio. Lopo nega. Rafa tenta beijar Pati na praia, mas ela não deixa. Jonas e a turma da banda, chegam para ver os instrumentos de Gabi. Diana pergunta para Lopo, onde ele estava na hora do ataque ao sítio. Ele diz que estava com amigos na praia. Diana intima Lopo a prestar depoimento na delegacia. Ele diz que estava na praia para o amigo daende. 秘ソlugem da bandera. Já estamos no melhor do информativo no appeal. Trumpdrá premio Saxo ano. Ele diz que está a aprender mais com a Johns localidade. Ele diz que está aceitar beso. Ele diz que está a deportação noítulo da carreira. Ele diz que está deveria se fazer antes. Ele diz que está aprovido noítulo da carreira. EINCO FEDERADA. O que é isso?